Agora o SP Record mostra uma curiosidade que envolve o mundo da química. Para muita gente, uma ciência bem difícil de entender, né Flávia? Mas a química está em todo lugar até mesmo onde a gente menos imagina. Nesse ano, a tabela periódica que é responsável por organizar essa matéria difícil está completando 150 anos. E tem homenagem a ela em São Carlos. Para muitos, ela é um terror. Mas sem a química não estaríamos vivos. É por meio das reações químicas entre diferentes elementos, como o alumínio, o ferro e o oxigênio, por exemplo, que tudo acontece. O funcionamento do nosso corpo, o que faz um carro andar, o cozimento dos alimentos ou até mesmo para a bateria do celular funcionar. Eu acho que a química está presente em tudo na vida. E ela está sempre em constante descoberta. Então, a gente sempre está pesquisando e buscando coisas novas. E ela sempre está envolvida. É isso que eu mais acho legal. É uma área que dá para a gente atuar em diferentes profissões. Tanto na área da perfumaria, por exemplo, uma coisa mais prática de alimentos. Ou dá para a gente atuar na área de pesquisa. Ou como profissional, professores, por exemplo. Ou algum técnico de laboratório. Tem muita coisa que dá para fazer no curso. Foi há 150 anos que uma das realizações mais significativas desta ciência aconteceu. Hoje em dia, ela pode ser encontrada em todos os laboratórios. Dos escolares mais simples aos mais sofisticados centros de pesquisa do mundo. Você já deve ter visto uma dessa. Eu estou falando da tabela periódica. E para celebrar este um século e meio deste marco histórico na ciência, a Organização das Nações Unidas proclamou 2019 como o ano internacional da tabela periódica. A ONU pretende, assim, aproximar as pessoas da química. Essa que você está vendo fica em São Carlos, na Praça dos Universitários. Ao lado da área 1 do campus da USP, em uma movimentada avenida. Foi um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev quem criou a primeira tabela periódica. Ele organizou os 63 elementos químicos conhecidos na época, de acordo com as propriedades de cada um. Ao arrumar de forma clara e racional essas informações importantes, a tabela contribuiu para os avanços científicos do século XX e segue influenciando a ciência moderna até hoje. Quando desenvolveu a primeira tabela, o cientista russo ainda deixou espaços vazios, prevendo a descoberta de novos elementos. O que se confirmou tempos depois. Ele foi capaz de ver, de antever, que havia átomos que ainda não eram conhecidos. Porque ele, ao organizar a tabela, chegava num determinado momento, deveria ter um átomo que mais uma vez repetiria, de certa maneira, as propriedades, e ele não estava lá. Então ele previu quatro, cinco átomos que não existiam. Quatro anos depois de ele divulgar a sua tabela periódica, foi descoberto o primeiro desses átomos, confirmando a previsão que ele fez. Com isto, ele é o pai da tabela periódica dos elementos químicos. A tabela é a mesma em todo o mundo, o que permite que cientistas de diferentes países se comuniquem com facilidade. Nesse último século e meio, ela passou por várias mudanças. Até poucos anos atrás, novos elementos foram adicionados. Pela última vez, em 2016. E agora, 118 compõem a imagem. 92 encontrados na natureza e outros 26 produzidos de maneira artificial. Outras formas de demonstrar os elementos químicos também existem. Essa tabela periódica em espiral, que está exposta no Departamento de Química da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos é uma delas. A imagem também faz parte das comemorações dos 150 anos. O professor Romeu recebeu de uma revista um pôster de uma dessas, quando ainda estudava na faculdade, em 1976. A ideia, inclusive, de ter esse espaço magnífico aqui das tabelas, é para nós maravilharmos, encantarmos as pessoas. E, quiçá, trazemos mais alunos para estudar em ciência, porque o Brasil precisa muito de cientistas. Para quem ficou interessado, o projeto elementar da UFSCar tem celebrado o ano internacional da tabela periódica, postando informações sobre os elementos químicos, nas redes sociais do LAB, o laboratório aberto de interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico. A gente começou com essa ideia de cada dia um elemento, para criar uma expectativa, criar um interesse, e aí, ao final do projeto, a gente vai ter um site com todos esses elementos, toda a grande quantidade de informações que a gente reuniu sobre eles, e aí também um jogo em que você tem tarefas a cumprir, é um pouco baseado na ideia de um álbum de figurinhas, que a tabela periódica permite isso também. Então, esse vai ser aí, o final do projeto vai ser esse jogo, também com alguns vídeos sobre os diferentes grupos de elementos químicos, então, uma série de outras informações sobre eles.